Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou-vos trazer o vídeo de produtos terminados. E então, eu estive aqui, sempre que terminava um produto eu guardava a embalagem porque eu decidi então gravar este vídeo, porque eu gosto muito aliás de assistir este género de vídeos, porque afinal de contas nós só conseguimos ter uma opinião bem formada quando utilizamos o produto na sua totalidade e então eu quando assisto este tipo de vídeos eu tenho a certeza que aquilo que aquela pessoa está a dizer é verdade, porque ela teve que utilizar o produto inúmeras vezes para ter aquela opinião. E então, pronto, olha, eu gosto das coisas assim, simples mas verdadeiras. E então, os produtos que eu tenho aqui são ainda alguns, eu tenho separados alguns produtos de cabelo, corpo, e então o produto para a cara que eu comprei e que eu já terminei é este produtinho aqui da Boots e ele é um facial scrub e então ele é um esfoliante para limpar o rosto em profundidade e eu posso dizer que este produtinho foi uma libra e meia, eu ainda me lembro muito bem porque foi super barato e ele é muito bom, eu adorei. Ele é de pepino e então também tem um cheirinho bastante agradável. Acheira mesmo muito bem e então eu na altura até comprei, foi este, foi uma máscara de 3 minutos e foi mais o quê? Comprei o tónico também e um hidratante facial também. Portanto, era tudo tão baratinho que eu decidi comprar e, de sério, eu adorei este produto. Ele deixa a pele muito macia, muito sedosa, porque eu basicamente o que eu fazia era passava a cara com água quente, não a ferver como é, mas bastante quente para abrir os poros, depois foliava com este produto e depois passava já com água morna, tipo água tépida e o meu rosto simplesmente ficava muito macia, ficava mesmo muito sedoso, adorei. Um produto de corpo que eu aqui tenho foi um óleo que eu trouxe de Portugal, ele é do Boticário, é este aqui e então ele é da marca Cuide-se Bem e então ele diz que é um óleo bifásico perfumado e é de amêndoas e baonilha e ele era muito bom, eu adorava este produto. Eu, aliás, só o cheirinho, ele cheira mesmo muito bem. Todos os produtos que eu já experimentei do Boticário são, tipo, 5 estrelas, são mesmo muito bons e este aqui não é exceção e, a sério, quem me dera ter um Boticário aqui perto de mim porque, a sério, eu iria ser, tipo, uma cliente assídua. Eu simplesmente adoro os produtos do Boticário e este aqui é mesmo muito bom. Quando eu aplicava este tónico, normalmente era sempre depois do bem, antes de deixar, antes de secar a pele, passava, mesmo com a pele ainda úmida, passava este óleo e, tipo, deixava a pele absorver. Era um cheirinho tão agradável, tão bom, tão bom e a pele ficava tão sudosa, de mesmo tão macia, tipo, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou, de certeza absoluta, adquirir mais este produto. Se calhar vou experimentar em outros cheiros, outros aromas, mas é mesmo muito, muito bom. Tenho aqui dois gel de banhos que eu, entretanto, gastei. Um é o da Nive e o outro é da Palma Olive. Este aqui é considerado creme de banho, este já é gel de banho, sendo que este aqui tem a particularidade que ele é esfoliante. Então, ele é, tipo, daquela gama feel the massage, feel the vitality, é o feel qualquer coisa. Tipo, existem alguns quatro ou cinco, assim, e este é o feel the massage. E, então, ele diz que é gently exfoliating shower gel. Ele é muito bom, tipo, o cheirinho disto faz-me lembrar, tipo, aqueles cheiros tropicais. Ai, olha, só de cheirar, mesmo aquele cheiro fresco, mesmo, tipo, a mar, tipo, a praia, mesmo, de cheiro mesmo tropical. E, então, eu amei este produto. Não é preciso utilizar muito, ele faz até bastante espuma. E o esfoliante é muito agradável na pele, não é daquilo, assim, que fica a arranhar tudo. E eu adorei, porque, sinceramente, aqueles esfoliantes que, parece, nós temos, tipo, a esfregar o corpo com areia da praia, tipo, e isso faz-me uma confusão tremenda. E, então, isto aqui é mesmo muito bom. Adorei. Em relação a este aqui da Caxmiro, eu normalmente utilizava este cada vez que eu tomava banho à noite, porque era uma coisa, assim, mais para relaxar. E ele também tem um cheirinho muito bom. E é creme, ou seja, todos os produtos que são creme são mais hidratantes. E, pronto, tudo que é cremoso é hidratante. E, então, eu adorei. Ele diz que também tem orquídea e tem estratos de cachemira e eu adoro. Passando, então, agora para os produtinhos que eu terminei de cabelo, eu tenho aqui um produto já muito velhinho que eu recebi de uma parceria que eu tinha em Portugal, que era a S. Ben Nails, e, então, eles enviaram-me este óleo para o cabelo. Ele é Body Secrets, by S. Ben Nails, e, então, ele é um sérum reparador com argã, queratina e estratos de jasmin. Ele foi muito bom e eu gostei muito enquanto ele durou. A única coisa que eu acho que este produto poderia melhorar um pouco era o cheiro. Acho que o aroma podia ser um bocadinho mais tropical, digamos assim, porque eu não sei. O cheiro não... é daquelas coisas que não me chamou assim muito para este produto. Em relação àquilo que ele faz ao cabelo, se ele realmente hidrata, e eu gostava muito de aplicar, principalmente aqui, do comprimento para as pontas. E eu, tipo, adorei. Para além do cheiro, tipo, eu acho que ele é muito bom. Mas, pronto, acho que o cheirinho poderia melhorar um pouquinho. Outro óleo que eu, tipo, eu simplesmente amei. Eu amei tanto que, entretanto, depois deste eu fui à loja e comprei três embalagens seguidas. E, então, é este aqui. Ele é o Argan Oil of Morocco. E, então, este é um dos meus segredos que eu tenho utilizado para reconstruir o meu cabelo. Porque vocês sabem que eu vi uma altura que o meu cabelo, tipo, estava mesmo muito estragado. E eu tive que o cortar radicalmente aqui pelos ombros. E, no entanto, ele agora já cresceu bastante. E para além de crescer, já ter crescido bastante e até bastante rápido, ele está saudável. E, então, este é um dos meus segredinhos. E eu também, eu costumo de aplicar ele, tipo, daqui para baixo. E ele é um, tipo, um óleo seco. Ou seja, vocês aplicam ele em spray, o que é muito bom. Porque quando é aqueles que é óleo mesmo que vocês têm que pôr na mão e para esfregar, vocês, às vezes, caem no erro de pôr um pouquinho em excesso. Enquanto que este é só borrifar. E eu passo assim, pentei só assim as pontas e ele não fica oleoso. Ele fica, tipo, muito bom. E o cheirinho disto é, tipo, é mesmo muito bom. E, é sério, tipo, óleo de Argan de Marrocos é, sem dúvida, um segredo. Outro produto que eu também tenho utilizado no meu cabelo, principalmente, antes de secar, se eu tiver que secar o cabelo, é um protetor. E, então, nada mais, nada menos do que o Unique One da Revlon. Este aqui é o de coco. Eu, entretanto, já experimentei o original e estou, neste momento, a utilizar o de flor de lótus. E este aqui é o meu favorito, sem dúvida nenhuma, pelo cheiro. O cheiro é fenomenal. Eu acho que o cheirinho, tipo, vale tudo, a sério. Eu, a próxima vez que eu comprar, vou comprar o de coco. Porque, dos três, tipo, este é aquilo que eu mais gosto. E, lá está, a Unique One, já várias pessoas falaram sobre ele. Que ele tem dez efeitos. Que, por exemplo, ele repara o cabelo estragado. Funciona como um protetor de calor. Faz o cabelo mais macio, mais sedoso. É mais fácil de desembaraçar e sudo. E, sim, eu noteio muito isso com este. Não sei se é pela particularidade de ser de coco. Mas, eu acho que este aqui funcionou um pouquinho melhor do que aquele que é de flor de lótus. Eu posso estar enganada. Pode ser só, tipo, esteja a condicionar a minha opinião por causa do cheiro. Mas, eu não sei. Eu acho que este aqui foi mesmo o melhor de todos. Pelo menos, aquele que funcionou comigo. Porque, eu também já ouvi opiniões de pessoas que dizem que este produto não funciona com elas. Portanto, é uma questão de experimentar. Ele não é, assim, tão caro. E, vale a pena. Ele tem quanto? Ele tem 150 ml. E, ele dura bastante. Porque, ele também é de separei. Então, ele dura bastante. E, eu amei. Outro produto que eu tenho aqui para mostrar é um shampoo. Ele é um shampoo da Superdrug. Mesmo da marca da Superdrug. O que é muito bom. Porque, a marca da Superdrug tem aqui o Lipping Bunny. Ou seja, ele é cruelty free. E, este é um daqueles shampoos. Mas, isto foi uma edição limitada de pera. Peer Drops. E, ele era um shampoo, tipo, transparente. E, então, é sempre que eu lavo o meu cabelo. Eu gosto sempre de pôr a primeira lavagem com um shampoo transparente. E, a segunda lavagem com um shampoo cremoso. Porque, eu acho que o transparente lava melhor. Tipo, tira melhor as impurezas. E, depois, o outro. Ou, pelo menos, eu acho que sim. Não sou especialista em cabelos. Mas, eu acho que sim. E, então, eu gosto sempre de fazer uma primeira lavagem, assim, com um produto. Às vezes, que até é, assim, um pouco mais barato. Ou, que não tem, assim, tanta importância. E, depois, sim. A segunda lavagem lavo com um que seja de tratamento. Ou, algo assim do género. Então, funciona bastante comigo. E, o cheirinho era bom. Ah, ainda está aqui. Era bastante bom. A embalagem é assim, mas o produto era cor-de-rosa. E, então, é, tipo, eu gostava muito. E, acabou. Só que estes produtos são bastante baratos. Da Superdrug são baratinhos. E são mesmo muito bons. E é isso, pessoal. Terminei, então, de vos mostrar aqui todos os meus produtos terminados. Demorou um pouquinho até conseguir ter estes produtos todos para vos mostrar. Porque eu vou pondo um e depois dizer que um mês é mais outro. E, depois, é assim aos pouquinhos. Mas, pronto. Acreditem, esta foi mesmo a minha opinião sincera sobre todos eles. Eu gostei. Em média e geral, eu gostei de todos eles. E, pronto. É isso, pessoal. Se vocês, então, quiserem mais vídeos assim deste género, não se esqueçam de clicar em gosto. E, também, de subscrever o canal. Não se esqueçam de ativar o sininho. Porque o YouTube não vos vai avisar quando eu lanço um vídeo novo. Que, agora, tem sido dia sim, dia não. Portanto, estejam atentos aí ao meu canal do YouTube. Porque eu, agora, tipo, estou a bombar bastante. Tipo, agora é que é um, tipo, gravar, editar, tipo, tudo. É, estou muito entusiasmada com isso tudo. É isso, meus amor. Vamos, então, chegar o mais rapidamente possível aos 5 mil subscritores. Porque nós estamos, mesmo, muito perto dessa meta. E eu vou ficar, assim, mesmo, muito contente quando nós lá chegarmos, ok? Um mega beijo e vejo-os no próximo vídeo. Tchau!